Os Três Arbitos Vamos lá, a hora é essa O coração vem na marcação O sangue azul tá na veia com certeza O samba é a minha natureza, é bom lembrar Tem que respeitar O coração vem na marcação O sangue azul tá na veia com certeza O samba é a minha natureza, é bom lembrar Tem que respeitar O Brasil, Brasil, minha terra adorada Moldada pelo criador Mistura de cada semente Nasceu realmente Quando a passou Manhã brinca no teu solo No espelho perfeito do mar Cultura se tem em meu colo Gigante mestiço se fez despertar A brasilidade aflora musical Questão exuberante na raiz No rosto cabando Capuz ou muato Retrado do meu pai Quem no baile o arrasta pé Quando a chuva molha o chão Manda calor em flor Com as lágrimas do céu E o povo em oração O branco verde Beijo Quem no baile o arrasta pé Quando a chuva molha o chão Manda calor em flor Com as lágrimas do céu E o povo em oração O branco verde Beijo A luz e canto A luz e canto O Irapu Choram semelhas Coviça, ameaça Floresta, velaça Pela salvação O grito da preservação Cerrado Mando de capim dourado Que ver nas chamadas Os ancestrais Mandava canto O pantaneiro Divino Somos genuades O negrino Pastoreio Protegendo Campos de pinheirais Unidos Guardiões da vida De corpo e alma Nós somos da vila O coração Vem na marcação O sangue azul Tá na velha Com certeza O salva é a minha natureza É bom lembrar Tem que respeitar O coração Vem na marcação O sangue azul Tá na velha Com certeza O salva é a minha natureza É bom lembrar Tem que respeitar O Brasil Brasil Minha terra dourada Mão reza Teu luz e amor Mistura de cada semente Nasceu realmente Quando o avanço Manhã brinca no teu sol Nos perdo Nos perdo perfeitos do mar Cultura se deita em teu corpo Gigante e mestiço Vem de espetar A brasilidade aflora Por ser tal Então exuberante Nada E O rosto cavando Capuzão rolando Rebrado do meu país Quem, 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 quem No baile O agasta ver a casa Quando a chuva molha o escravo Manda caro Em flor Com as lágrimas Com as lágrimas do céu E o povo enrolação O rosto verde Quem, quem, quem No baile O agasta ver Quando a chuva molha o escravo Manda caro Em flor Com as lágrimas do céu E o povo enrolação O rosto verde Com as lágrimas do céu E o recanto do Irapuru Chora aos ceriqueiras Cobiça, ameaça Glorias que entrelaça Pela salvação O grito da preservação Oh! Cerrado, mando de capim dourado Que besa chamando os ancestrais Mandado a canto, pantaneiro Divino o som dos rituais Com o negrinho, com o negrinho do pastoreio Protegendo campos e pinheirais Unidos partilhas da vida, de corpo e alma Nós somos a fila, o coração vem na marcação O sangue azul tá na veia, por sem dedar O samba é a minha natureza, é bom lembrar Tem que respeitar o coração O sangue azul tá na veia, por sem dedar O samba é a minha natureza, é bom lembrar Tem que respeitar o Brasil Minha terra dourada, montada pelo criador Mistura de cada sentente, nasceu realmente Quando a flor flor, manhã pegamos o teu solo O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar Mistura de cada semente, nasceu realmente Quando a flor flor, manhã brigamos o teu solo O espelho perfeito do mar Contura de cada sentente, nasceu no peda O sangue azul tá no veia, por sem dedar A glória azul tá na veia O sangue azul tá na veia, por sem dedar Tátia reímente no peda Tá na veia, por sem dedar O sangue azul tá na veia, por sem dedar O sangue-tátia, por sem dedar Apaga, dá arroz pra wow ttar do fog超 quanto tud��